Depois de um tempo, você aprende. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de um tempo, você aprende. Este é o tema de nossa reflexão em mais esta oportunidade. Filipenses capítulo 4 e verso 11, o apóstolo São Paulo diz, Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo disse, já aprendi. Depois de um tempo, eu aprendo. Depois de um tempo, nós aprendemos. Aprendemos lições das quais nunca imaginávamos que iríamos conseguir aprender. Mas o tempo é o melhor professor que existe. Depois de um tempo, você aprende a diferença sutil entre dar a mão e acorrentar uma alma. Você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança e proximidade. Depois de um tempo, você começa a aprender que beijos não são contratos, Tampouco promessas de amor eterno. Depois de um tempo, você começa a aprender, começa a acertar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos radiantes com a graça de um adulto. E não com a tristeza de uma criança, e aprende a construir todas as suas estradas no hoje, Pois o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, Ao passo que o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol pode queimar se ficarmos expostos a ele durante muito tempo. E aprende também que não importa o quanto você se importe, Algumas pessoas simplesmente não importam. E aceita que não importa o quão boa seja uma pessoa, Ela vai feri-lo de vez em quando. E por isso você precisa estar sempre disposto a perdoá-la. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que leva um certo tempo para construir confiança, E apenas alguns segundos para destruí-la. E aprende que você em um instante pode fazer coisas das quais se arrependerá para o resto da vida. Aprende também que verdadeiras amizades continuam a crescer, Mesmo a longas distâncias. E que de fato os bons e verdadeiros amigos foram a nossa própria família que nos permitiu conhecer. Depois de um tempo você aprende que não temos que mudar de amigos, Se compreendermos que os amigos mudam. Perceberá que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou até coisa alguma, Tendo assim mesmo bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida, São tomadas de você muito cedo. Ou muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que verdadeiramente amamos com palavras brandas, amorosas. Pois cada instante que passa, carrega a possibilidade de ser a última vez que as veremos. Aprende depois de um tempo que as circunstâncias e os ambientes possuem influência sobre nós, Mas somente nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a compreender que não se deve comparar-se com os outros, Mas com o melhor que se pode ser. Depois de algum tempo você descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se deseja tornar, E que o tempo é curto. Aprende que não importa até o ponto onde já chegamos, Mas para onde estamos de fato indo. É o que importa. Mas se você não sabe para onde está indo, Qualquer lugar lhe servirá se você não aprender. Ah, mas depois de um tempo, Você aprende que Você controla os seus atos e temperamento Ou acabará escravo de si mesmo. Pois eles, os seus atos e os seus temperamentos acabarão por controlá-lo E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa o quão delicada ou frágil seja uma situação, Sempre existem dois lados a serem considerados ou analisados. Sim, meu ouvinte, sim, meu irmão, sim, meu irmão, Que está ouvindo esta reflexão neste momento. Depois de um tempo, nós aprendemos coisas que nós jamais imaginávamos que iríamos aprender. Sim, depois de um tempo, você aprende que heróis são pessoas que foram suficientemente corajosas Para fazer o que era necessário fazer. Enfrentando as consequências de seus atos. Você aprende que paciência requer muita persistência e prática. Descobre que algumas vezes as pessoas que você espera que o chute quando você cai Poderá ser uma das poucas que o ajudará a levantar-se. Poderá ser uma das poucas a ser um bom samaritano em sua vida. Depois de algum tempo, você aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido. Simplesmente o mundo não irá parar para que você possa consertá-lo. Não, o mundo seguirá adiante. Você é que terá que consertar os pedaços em que seu coração foi partido. Depois de algum tempo, você aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante você mesmo seu jardim E decore você mesmo sua alma Ao invés de esperar eternamente que alguém lhe traga flores E você aprende que realmente tudo pode suportar Você aprende que a resiliência é favorável a você todos os dias E tudo é possível ser suportado Você aprende que realmente tudo é suportável Que realmente é forte e que pode ir muito mais longe Que seus próprios conceitos de existência e de resistência Mesmo após ter pensado não ser capaz Você aprende que realmente a vida tem seu valor É você o seu próprio inquestionável valor Pela sua vida Depois de algum tempo Nós aprendemos Que apesar de sermos fracos aos olhos do mundo Você é forte aos olhos de Deus Depois de algum tempo Eu e você aprende Que em todas as coisas Nós somos mais do que vencedores Depois de algum tempo Eu e você aprende Que em Cristo Jesus Todas as coisas são possíveis Depois de algum tempo Eu e você aprende Que outrora o impossível é para Deus Mas hoje o impossível pertence a mim E a você também Aprendemos pela palavra de Deus Que a nós pertence hoje mesmo O impossível Nós somos dono do impossível Através da fé na palavra de Deus Depois de algum tempo Depois de algum tempo Você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte Aprende Que você Não é qualquer coisa Você não é apenas um servo Mas você é um filho E uma filha de Deus Predestinado para sentar ao lado dele Em seu trono A Bíblia diz que aqueles que vencerem Assentarão ao lado dele No seu trono Depois de algum tempo Nós aprendemos Que até chegarmos nas nuvens Nós vamos precisar do sangue Do Senhor Jesus Cristo Porque ainda aqui Somos humanos Somos supostos A falhar A errar Até chegarmos nas nuvens No arrebatamento Nós vamos precisar do sangue Do Senhor Jesus Cristo Para nos limbar E para nos purificar Isto é o que diz O nosso profeta Mas Depois de algum tempo Nós aprendemos também Que Somos herdeiros Dos céus e da terra Somos herdeiros De uma cidade dourada E se somos herdeiros Somos filhos de Deus E se somos filhos Somos herdeiros Reais Desta terra Que está reservada Onde não haverá Onde não haverá dor Não haverá pranto Não haverá maldição E nem mentira E nem frustração Os homens Podem te frustrar Mas o evangelho De Jesus Cristo Jamais te frustrará Vamos aprender isso E nos agarrar A este evangelho A esta palavra E sermos felizes E felizes Para sempre Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém A nossa caminhada Aqui na terra É uma verdadeira Peregrinação Por que somos peregrinos? Por que tantos hinos Que falam Disso Somos peregrinos? Por que não temos aqui Cidade permanente? Estamos distantes Do nosso lar Como Abraão Que peregrinou Durante toda a sua vida Em busca de uma cidade Cujo construtor E artífice era Deus Nós também Estamos Peregrinando Aqui na terra Vamos cantar juntos Agora O hino Peregrino Ao cair do sol No entardecer O cansaço vem E enche meu ser O caminho longo é E às vezes Não vejo bem Uma voz Me chama Com poder Peregrino Vem as águas Quem te espera Vida eterna E santidade Peregrino Peregrino Nunca te esqueça Jamais Quem começou a obra A terminará O lugar eterno Enfim encontrarás E as trevas Querem me deter Outras vozes Querem meu caminho Torcer Porém Eu ouço Uma doce voz Que alerta O meu ser Outra vez Me chama Com poder Peregrino Vem as águas Que te espera Que a vida E a vida eterna E santidade Peregrino Nunca te esqueças Jamais Quem começou a obra A terminará O lugar eterno Enfim encontrarás Então anima-te Peregrino Logo nossas lutas Se darão Quando o último Débil passo for dado E os portões Daquela cidade Aparecerem E as belas Canções Dos anjos Pairarem Em meu ouvido Quando tudo isso Que agora parece Tão misterioso For brilhante E claro Como o dia Então as lutas Da estrada Parecerão nada Quando chegarmos Ao fim do caminho Peregrino Vem as águas Que te espera A vida eterna E santidade Peregrino Nunca te esqueças Amareis Quem começou a obra A terminará O lugar eterno Enfim encontrarás Quem começou a obra A terminará O lugar eterno O lugar eterno Enfim encontrarás O lugar eterno a o lugar eterno Legenda Adriana Zanotto